Música São as provas muito rápidas, gostosas de andar, mas nunca deixa a desejar segurança. É muita adrenalina, muito bom, mas com segurança. Ninguém está aqui para arriscar, correr risco sem necessidade. Música Ela nasce em um carro parecido com um carro de rua, tanto é que você vai reconhecer algumas peças do carro convencional, né? Mas vem com toda essa estrutura, que são os bancos rígidos, banco concha, banco de competição. A gente está protegido com um cinto de seis pontos, né? Então tem duas aqui, duas aqui, duas por cima. Aqui eu estaria com um colar cervical tipo Hans e o capacete, que iria me deixar ainda mais preso ainda nesse banco. Toda essa estrutura tubular, que é a gaiola de segurança, né? Um roll cage que traz muita rigidez para esse habitáculo do carro aqui. A gente ainda tem algumas proteções de absorção de impacto, caso tiver uma movimentação maior, o capacete bater um pouquinho aqui em cima. Música A abertura de conferência, mesmo sabendo que ali tem um navegador ou um piloto que já tem um pouquinho mais de experiência, eles ainda assim exigem, conferem capacetes e tudo mais. Tá solta, tá bacia, né? Pessoal, boa volta. Valeu. A organização sempre está precisando mais da segurança. A gente se diverte, sabendo que está seguro dentro do carro e até fica mais fácil para você acelerar no final. Quando a gente corre num rally de velocidade, que é o caso aqui, você tem certeza que não tem um animal na pista, que não tem um carro vindo no contra, então você sabe que você está sozinho. Então você pode abrir, fechar a curva, pendular, né? Você está tranquilo. Então é muito importante essa segurança e essa tranquilidade em saber que está bem organizado o evento e que você realmente pode sentar o pau, né? Nós vamos fazer, hoje é um dia de fazer uma validação da prova, então a gente vai fazer pelo menos duas voltas em velocidade na pista, né? Eu vou fazer uma sozinha agora e depois eu faço uma navegando para o Giga, então é para certificar aí 100% da planilha, 100% dos montinhos, do preparo de piso. Então é realmente, hoje a gente faz uma simulação de prova para ter certeza que está tudo pronto para o final de semana. Eu estou ajeitando os montinhos, que são os montes delimitadores de curva, então a gente está fazendo isso daí agora, alinhando para ficar tudo certo aí para o dia da prova e o pessoal conseguir acelerar um pouquinho mais. Estamos baixando essa lomba porque chega muito forte no final de uma reta e na subida. Então está lançando a traseira do carro, o carro caiu de pico nessa subidinha aqui, e logo ali à frente tem um gancho esquerdo lá. Então é muito perigoso o carro chegar torto, sem direção e sofrer um acidente aqui no final. Em todas as provas a gente faz o serviço de baixar a lomba para dar maior segurança para o competidor e menor risco de acidente. É carro de corrida de verdade, é diferente.